Está chegando a hora do torcedor atleticano decidir o futuro do clube. Situação, oposição, você vai acompanhar tudo aqui nos Donos da Bola Paraná. E enfim, chegou a hora do outro lado da oposição ter voz para com a torcida atleticana. Sejam todos bem-vindos aos Donos da Bola Paraná. Muito boa tarde a todos. Hoje recebendo aqui Henrique Gaede, o candidato à presidência do Conselho Deliberativo. O João Alfredo Costa Pires está ali colocando o microfone, se preparando, já já estará aqui ao nosso lado também. Ele que é o candidato à presidência do Conselho Administrativo. A gente começa colocando imagens do Atlético e eu fazendo a pergunta a você Henrique, por que o torcedor atleticano deve escolher a chapa Atlético de novo? O Atlético está vivendo um momento histórico, é um momento que a torcida está requisitando mudanças. E esse momento é onde a oposição chega de uma forma consistente, de uma forma unida, é o momento correto da virada. O que nós propomos nesse Atlético de novo? Uma mudança com bastante responsabilidade, dando o foco principalmente a três principais aspectos. A questão do torcedor, o resgate da dignidade do torcedor, a questão do futebol e a questão da transparência. O que é que existe de tão errado no clube que moveu o grupo de vocês a propor essas mudanças todas? O nosso grupo é um grupo de oposição que foi construído há muito tempo. Há mais de quatro anos nós temos estudado o Clube Atlético Paranaense e temos visto uma série de mudanças que precisam ser feitas. A questão da indefinição do futebol, a questão da falta de organização dentro do CT, a falta de planejamento que tem conduzido o clube a péssimos resultados dentro de campo. Mas o que mais nos preocupa é o afastamento do torcedor do seu estádio. A tristeza que o torcedor atleticano tem tido em relação à questão do futebol e é isso que nós pretendemos resgatar. O apoio da torcida para fazer um futebol de qualidade. Henrique Gaet, qual é o plano de vocês para que o Atlético volte a brigar por títulos, uma vez que a gente sabe das dificuldades de mercado e além disso a disparidade financeira que existe principalmente com relação aos clubes dos grandes centros. O principal plano nosso é o João Alfredo. O João Alfredo vai ser o nosso presidente e além de ser o nosso presidente, ele é uma pessoa que conhece muito da questão do futebol. Pode voltar para a gente aqui, por favor? Ele sabe tratar jogadores, ele tem essa possibilidade de estar muito próximo a esses atletas e com isso aperfeiçoar a cultura do clube atlético paranaense no futebol. O atlético precisa resgatar toda a sua história, toda a sua mística. E o jogador atleticano como torcedor atleticano precisa estar mais alegre, mais contente. Bom, já que você citou o João Alfredo, seja bem-vindo. Prazer. Eu quero que você fale para o torcedor atleticano com relação ao futebol que será a sua área, né? Exato. É a sua responsabilidade, mas principalmente, e o tão questionado Diff? O que você pensa? Antes de nós falarmos do Diff, eu quero dar uma boa tarde a todos os atleticanos e todos que estão nos dando o prazer de nos assistir. Falar de Diff, eu quero dizer, deixar bem claro de que tudo que for bom no atlético vai continuar. O Diff só está um pouco inchado, o Diff está muito, é, não a, a finalidade do Diff é fazer o scout para que todos os atleticanos e toda a diretoria e todo o conselho possa ter noção. Os profissionais que lá estão, vocês pensam em mantê-los ou vocês pensam em mudanças, trazer gente mais ligada à bola? Vamos, vamos analisar, vamos conversar. Solta imagens aí pra gente, por favor. Vamos, vamos conversar com todos eles, mas posso dizer a você com absoluta segurança, todos aqueles altos salários, daqueles que são protegidos, nós não podemos ficar. Grama sintética. Não somos contra a grama sintética, eu acho que nós temos que analisar os os contratos, temos que analisar, enfim, um todo junto com o doutor, doutor Henrique Gaede e nós vamos verificar exatamente primeiro o contrato e nós temos, acho que sim, condições de, de, de dar uma resposta logo em seguida às eleições. Henrique, vocês vão precisar de um período pra se ambientarem, né, a realidade do clube. Ao mesmo tempo vão precisar também formar um time campeão e que corresponda à possível confiança que a torcida vai depositar em vocês. Já existe uma carta na manga ou alguma surpresa pra torcida do Atlético? A surpresa é que vai existir muito trabalho nesse, nesse período inicial. Vamos distribuir as nossas tarefas porque, de fato, a torcida está ansiosa e precisamos honrar o voto dessa torcida. Vai ter muito trabalho, já estamos preparados pra passar o mês de dezembro trabalhando e vamos profissionalizar toda a estrutura do Atlético Paranaense. Mas é claro que nesses primeiros, essas primeiras semanas, nós precisamos fazer um levantamento da situação financeira do clube e da situação principalmente dos contratos com os atletas. Vamos dar enfoque, um foco muito forte nesse primeiro momento nisso porque os jogadores já começam a se representar dia cinco de janeiro e temos um campeonato importante já pra enfrentar já no final de janeiro. Rapidinho, por gentileza, antes de nós irmos para o intervalo, muito se fala que o povão se afastou, né, dos jogos do Atlético, do Caldeirão. O que que vocês pretendem fazer pra trazer o povão de volta? O plano de sócios, né, o nosso plano de sócios é um plano inclusivo. Nós precisamos trazer mais atleticanos pra dentro do campo, pra prestigiarem o futebol, pra crescer a imagem do clube atlético paranaense e trazendo mais atleticanos mesmo a um preço mais barato, nós teremos mais receita. Tendo mais receita, nós vamos investir diretamente essa receita dentro do futebol. O torcedor do Atlético pode esperar então por um time campeão logo no primeiro ano de gestão? Não só pode esperar por um time competitivo, mas pode esperar o respeito que vai voltar novamente e nós vamos tornar o Atlético simpático, querido e respeitado novamente na arena. A gente vai a um rápido intervalo e já já volta para as considerações finais Henrique Gaede e João Alpredo. Estamos de volta e antes das considerações finais, a agenda do final de semana com o Paranaportal. Sábado e domingo teremos Arrancadão, o último evento no Autódromo de Curitiba nesse ano. Na madrugada de sábado pra domingo UFC, quando o José Aldo vai defender o seu título contra Conor McGregor, o falastrão irlandês e no domingo à tarde, futebol americano, Curitiba crocodiles e João Pessoa Spectres decidem o Brasil o gol. Hassan, até segunda-feira, aquele abraço. Tamo junto, Vinícius, Henrique e Gaede. Fique à vontade. Eu quero, vou, vou deixar, vou deixar, vai, eu quero pedir voto a todos os atleticanos e dizer a todos, a toda a torcida, fiquem tranquilos que nós vamos cuidar sim, com muito carinho do futebol, vamos olhar com todo carinho e quero pedir a todo torcedor atleticano que tem direito a voto. Que vote no Gaede 49. Muito obrigado e que Deus sempre nos proteja. Agora sim, Gaede, fique à vontade. Eu também vou pedir o voto à torcida atleticana e dizendo que a oposição chegou unida dentro dessa, desse momento histórico que o Atlético está vivendo. Torcedor atleticano, é uma mudança com muita responsabilidade. Nós estamos preparados pra gerir o clube nesses próximos quatro anos de uma maneira a honrar cada voto que receberemos agora no dia 12. Tudo que por possível fazer em prol do Atlético vai ser feita por essa equipe maravilhosa. Dia 12 amanhã, a partir das dez horas, vote 49. Vote Atlético de novo. Vocês estão prontos pra cobrança, né? Porque o torcedor vai cobrar, o torcedor quer voltar e gritar campeão. Eu tenho ligado pra os associados, é, que obtivemos a lista somente ontem, uma maneira totalmente, é, difícil de identificar quais são os telefones, mas eu tenho ligado do meu telefone particular e tô pedindo pra anotar o telefone pra ficar sempre à disposição do torcedor atleticano. Quero ser cobrado, quero ser, o João também já me falou isso, com muito respeito e o respeito vai ser recípro. Eu agradeço as presenças de vocês, tenho certeza que o torcedor atleticano gostou, portanto, a partir de amanhã a gente vai saber quem é que vai comandar o Atlético a partir do ano que vem. Valeu, galera, vem aí. Douglas Santucci e o Cidade, primeira edição. Tamo junto!